E aí, beleza povo? Aqui é o Mago dos Mistérios e bem-vindo ao canal Mago dos Mistérios. Se você é novo aqui e gostar do conteúdo se inscreva aí no canal. O contato, o meu contato, presta atenção, mais 55 que é o prefixo do Brasil, 51 que é o prefixo da cidade, tá? 981-26-2208. Anotou? Presta atenção para não precisar botar ali qual o seu contato nos comentários, tá? O que está dizendo aqui. Eu tenho um TikTok e um Instagram chamado Mago dos Mistérios. Dá uma espiada lá, tem alguma coisa boa lá. Várias coisas boas. De repente te agrada, tu serve. Gente, vale lembrar, meu contato também está aqui embaixo, ó. Na descrição e no título do vídeo. Presta atenção. Eu estou dando curso de tarô. Tá bom? Quem tiver interessado, só me chamar no WhatsApp. O tarô, isso aqui, tarô, pode ser uma renda extra para você ou uma renda fixa. Saiba mais, me chamando no WhatsApp. Cursos de tarô online. Duas aulas por semana. Pelo Telegram. Vai ser aula em grupo, tá? Vagas limitadas. Então, gente, eu vim falar hoje sobre o médico. O que pode acontecer com o médico, e a grande maioria acontece, tá? Que não é desenvolvido. A pessoa tem essa capacidade mediúnica e não desenvolve. Às vezes, nem sabe que tem. O que pode acontecer com esse médico, e acontece com muitos médiums, tá? Pode não, acontece. Perturbação. Porque um médium, ele é tipo de um para-raio. Ele atrai, para a volta dele, tudo que é tipo de energia. Energias boas e energias ruins. Às vezes, a pessoa é médium e não sabe, e está ali, com depressão, achando que fizeram algum ritual, algum trabalho para essa pessoa, e não é. Não é por causa de ritual, não é por causa de trabalho. É porque o médico, ele atrai. O médico está ali com dores de cabeça, que toma remédio, que vai em médico e não passa. É efeito diagnóstico, não tem nada e não passa. Isso prejudica a pessoa. Tanto a depressão, quanto a dor de cabeça. Tanto a depressão. Aí a pessoa, ah, fizeram uma culpa para mim. Estão me tocando. E não é nada disso. Como eu falei, o médium para-raio. E a energia negativa, ela te causa dor de cabeça. Muita dor de cabeça. Muita dor de cabeça. Outro sintoma do médium. Que afeta o médium. Não os envolvidos. Canseira. Muita canseira. Muita canseira. Acorda deitar. Acorda cansado. Vai dormir cansado e acorda cansado. Isso. É espírito negativo. Energia negativa. Não te deixe dormir a noite toda. Acorda toda hora na madrugada. Tem pesadinho. Paralisia do sono. Tudo isso é atacar o médium. Tem mais coisas que atacar o médium. Aquele peso nas costas. Vai estar carregando uma tonelada o dia todo. Vontade de se jogar em qualquer canto de dormir. Desânimo. Por quê? Porque o médium atrai aquelas energias negativas. Ele não vai desenvolver. E isso acaba afetando a sua vida. É ruim. E como é que isso tudo para? Desenvolvendo. Aí tu cai na mão de um magista. Safado. Que vê ali que tá o médico. E que tá te causando todos os sintomas. Ou algum desses sintomas. É porque tu atrai muita coisa. O médium vai num ambiente pesado. Ele já carrega ele. Vai num balifáque. Numa boate. Numa festa popular. Até na praia. Já carrega ele. Quando eu era novo. Quando eu era novo. Eu tinha lá meus 15, 16, 17 anos. Eu não podia sair de casa. Eu voltava com dor de cabeça. De rachar minha cabeça. Tomava ali ó. Chegava a tomar uma cartela de aspirina na época. Não funcionava. Isso só parou. Depois que eu comecei a me desenvolver. Por quê? Mas vamos falar do magista sem vergonha. Que vai olhar ali. Que tu é um médium. Porque se tu não tá sentindo. É que caso tu é médium. Tu atrai muita coisa. Tu te carrega muito. E vai dizer que tu tá emacumbado. Tu tá carregado. De magia negra. Tu tá tocado. E não é nada disso. Poderá resolver. Por um. Uma semana teu problema. De fazer uma limpeza. Depois te carrega de novo. O que que é o médico gente? O que que o médico atrai tanta coisa negativa? O médico. Vou te dar uma comparação. Pra te entender. É uma vela. Numa escuridão. Aquelas entidades perdidas. Aqueles espíritos da escuridão. Perdido. O que que eles vão fazer? Eles vão seguir aquela luz. E acaba prejudicando a pessoa. E por que que depois que começa a desenvolver isso. Para. Porque tu puxa. As tuas entidades. Teu Exu. Teu Pobajira. Teu Orixá. Teu Zé Nação. Tá. As tuas entidades. Para te proteger. Dessas cartas. Desses espíritos perdidos. Esses Egun. Dessas almas perdidas. Que estão tentando se encostar em ti. Para te sugar. A tua luz. É. É verdade. O médio é uma lampareira no escuro. É uma vela acesa no escuro. E atrai sim. Tá gente. Atrai bom. Aí vão começar a te proteger. Eles vão começar a afastar isso aí. Isso aí vai acabar. Passando. Sempre que é. Perceber. Quando tu estiver por conta. Tu não sente mais dores de cabeça violentas. Tu não sente mais aqueles cansaços. Tu não tá mais deprimido. Tu começa a dormir melhor. Tem um bom desempenho que é o sono. Por que? Que agora tu tem proteção. Tu começou a desenvolver. Pode só trazer as tuas entidades. E eles te protegem. Isso é um médio. Coisas que podem acontecer com o médio. Prejudicar o médio. Antes do seu desenvolvimento. E se não o desenvolver. Vai prejudicar pro resto da vida. Muitas pessoas hoje em dia tem depressão. Não é por causa de emocional. É por causa de espiritualidade. Alguns são. Mas muitos são por causa da espiritualidade. E muitos desses que tem depressão. São médicos. Às vezes nem sabem. Se ficou até o final do vídeo. É porque gostou. Dê seu like. Compartilhe. Comente. E ative o sininho. Para não perder os próximos vídeos. Beijo aqui. Do Mago dos Mistérios. Fui.